Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Hoje eu vim trazer uma dica que muitos canais eu vi fazendo, só que estão explicando de uma forma tão confusa que o pessoal fica mais perdido ainda. Quando que o YouTube manda o dinheiro para o Google AdSense e depois para a conta bancária? Simples. Vou falar de uma forma direta. Vamos dar o exemplo desse mês aqui, novembro. O Google AdSense recebe o dinheiro do mês anterior. Por exemplo, vamos dizer que a gente está em novembro. Em outubro ele vai contar do dia 1 até o dia 31, que são 31 dias desse mês de outubro. O valor que você gerou do dia 1 de outubro até o dia 31, o YouTube vai enviar isso no mês de novembro. Porém, ele vai acreditar na tua conta, vai começar a acreditar a partir do dia 10 até o dia 14, se vacilar até o dia 15. Do dia 10 até o dia 15, para ter mais segurança. Essa é a data. Essa semana daqui do dia 10 até o dia 15, do mês de novembro, você vai receber o dinheiro do mês de outubro do YouTube para o Google AdSense, que vai cair aqui. Por exemplo, do dia 1 até o dia 23 de novembro, que é hoje. Ainda não tem esse valor aqui, do dia 1 até o dia 23, ainda não vai cair aqui. Só vai cair no mês de dezembro, quando fechar o mês de novembro. Quando fechar o mês de novembro aqui, que vai ser dia 30, o YouTube vai enviar a partir do dia 10. Você tem que esperar até o dia 10 de dezembro, 10 de dezembro até dia 15. Nesse meio tempo, ele vai atualizar esse valor aqui, do mês de novembro aqui do Google AdSense. O valor vai ser creditado aqui na data do dia 10 até o dia 14, o valor do mês anterior. Quando você chegar no limite de 100 dólares, o mínimo de pagamento é 100 dólares. Quando você conseguir juntar 100 dólares aqui no Google AdSense, o Google AdSense, ele manda por volta do dia 22, 23. Eu acredito que é até o dia 26. Tem gente que fala que é até o dia 24. Mas, por segurança, você tem que solicitar, depois que completar os 100 dólares, solicitar antes dessa data, ao certo. Porque uns falam que é do dia 22 até o dia 24. Então, quando o YouTube enviar o dinheiro para o Google AdSense e completar 100 dólares, no período do dia 10 até o dia 15 ou 14, você já imediatamente solicita o saque para a conta bancária. Porque do Google AdSense para a conta bancária vai ser enviado a partir do dia 22, 23 ou 24. É nesse período aqui, do dia 20 até por aqui, dia 24, 26, é mais ou menos essa data. Então, o YouTube envia o valor para o AdSense no período do dia 10 até o dia 15. E o pagamento do Google AdSense para a sua conta bancária é do dia 20 até o dia 24 ou 26, mais ou menos nessa faixa. Basicamente é isso. Eu vi umas pessoas explicando de uma forma tão complicada, falando que, e aí, depois vai ser repassado. Aí, eles falam de uma forma tão complicada que parece que o negócio fica mais confuso ainda. Basicamente é isso.